E aí pessoal, estamos aqui em Tatuí, eu e meu amigo Ricardo, no Hotel Del Pior E vamos experimentar aqui, depois do seu ambiente, um drink especial feito pelo Jonas Com Sake Namá e com xarope da Vinci, ele vai estar preparando agora E aí Jonas, tudo bem? Tudo bem, beleza? Tudo ótimo, vamos fazer um drink hoje com o Sake Namá Da Azuma Kirin e também usando o Massa Verde de vocês, da Vinci Da Vinci Muito bom, hoje aqui eu vou usar, na verdade, uma coisa bem simples Vou usar 50ml de Azuma Kirin, que é a parte do Sake, da Namá Da cada copo 50ml de Namá, Sake Namá ou outro tipo de Sake da Azuma Kirin Pode ser Vou usar 30ml de maçã verde São duas patias de laranja para cada drink Aqui E também água com gás É um drink simples Faço Aqui, o tradicional, na verdade, que vai ficar mais um marcante É a massa verde Isso aqui vai ficar pouco predominante E é um drink bem, mas muito bem saboroso Fácil de fazer em casa E muito, muito bem aproveitado Especializado do brasileiríssimo Muito obrigado, Jonas Imagina Senhores, como diria, agora Vai, experimenta aí Mudando um pouquinho para a Alemanha Tears Como que vai se chamar esse drink, Jonas? Esse ainda não tenho nada em mente, hein Agora é com vocês Esse é a impressão para vocês Muito obrigado Obrigado mesmo Depois a gente vai dar um nome para ele, né É ou não é, Ricardo? E aí? Divino Muito bem Parabéns, Jonas Obrigado Obrigado aí, pessoal Forte abraço aí do seu amigo Jonas, Ricardo e Takenaka E aí?